Ela falou, paguei 300 reais numa foto e me sentiu horrorosa, eu não quero nunca mais ver, aquilo acabou com a minha autoestima. Falei para ela, então, confia em mim que eu vou te mostrar que você é mais bonita que nessa foto, que você é maravilhosa. Aí, pelo programinha, eu fiz, ela gostou, ela falou, não acredito que sou eu. Ela falou, não acredito que eu paguei 300 reais para uma pessoa que destruiu minha autoestima e eu paguei, na época eu estava fazendo os ensaios por 25 reais, comecei com 25 reais. Ela falou, não acredito que eu paguei 25 reais e você me deu o que eu precisava. E tanto que ela é minha cliente até hoje, ela já fez três pacotes comigo, ela gosta, ela sempre volta, porque ela falou que a autoestima dela aumentou. Também lembro de uma pessoa, uma mulher, agora eu não consigo lembrar muito o nome dela. Ela estava com a autoestima baixa, baixa, não sei o que aconteceu com ela, não sei se era com os filhos. Quando ela viu a foto, ela me mandou um áudio agradecendo. Ela falou, nossa, você aumentou a minha autoestima. Obrigada. Tem também uma que falou para mim que isso mexeu muito comigo. Ela falou, o que eu estou fazendo é um propósito de Deus, ao ajudar as pessoas a se ver como ela é. Através da inteligência artificial, não tem problema, entendeu? Porque querendo ou não é você ali, entendeu? Só muda que é artificial, não é algo natural. Tchau. Tchau. Tchau.